Por que o mercado de arte é tão atraente para fraudadores? Quanto vale uma arte? Acho que você já se perguntou, por que as pessoas pagam tanto por um quadro pintado? Hoje em dia a arte não é apenas um bem de luxo, é uma forma também de investimento, pois a cada exposição os valores sempre estão na casa dos milhões. Em nenhum outro mercado, vemos tantas pessoas gastando quase toda a sua riqueza, em coisas tão inúteis, aleatórias e arbitrárias. Qual razão pela qual as peças de alguns artistas são vendidas por milhões de dólares? É que há um acordo no mundo da arte, ou seja, o mundo da arte gira em torno do conceito de ser um mercado de objetos únicos, com uma forte sensação de escassez permanente, o que é desconcertante ver, como é possível que uma única pintura, possa custar mais dinheiro do que a maioria das pessoas, não vê em sua vida inteira. Por exemplo, se uma pessoa tem um patrimônio líquido de 10 bilhões de dólares e decide investir 10% dele em arte, isso lhe dá um bilhão de dólares para comprar todas as pinturas e esculturas que seu coração deseja. Há mais colecionadores agora, do que nunca, e esses colecionadores estão mais ricos do que nunca. A arte é comprada e vendida por valor com base não apenas no valor cultural, percebido de uma obra, mas tanto em seu valor monetário no passado, quanto em seu valor no futuro previsto, tornando assim um investimento lucrativo. Mas não é somente nós, pessoas comuns, que notamos isso, os ligaristas e falsificadores também estão atentos a este mercado lucrativo, e às vezes pouco fiscalizado. Deixe seu like, e assista até o fim desse vídeo para entender um pouco do mercado de artes, e por que virou uma fonte de fraude, e lavagem de dinheiro. O mercado de arte é certamente mais propenso a atos de fraude do que outros setores da economia que são mais altamente regulamentados, por várias agências governamentais. A arte não é apenas um bem de luxo, é uma forma de investimento. O mercado de arte funciona em um modelo econômico que apresenta mais do que apenas sua oferta e demanda básica. A falta de transparência nas transações de arte, o prêmio dado ao anonimato, o desejo de ocultar a fonte dos fundos usados para comprar arte criam esse ambiente. Os processos de fraude aparentemente intermináveis e as acusações de tráfico de antigüidades não são suficientes para manter o mundo da arte em alerta? Uma obra falsa no mercado negro custa quase nada, mas comprando com os contatos certos, e com conivência de alguns leiloeiros, podem valer milhões, e os riscos desse negócio sujo, teoricamente são mínimos, pois muitos dos novos ricos ou estreantes nesse mercado podem ser enganados muito facilmente, uma vez comprado um quadro, coloca na parede e não se fala mais nisso, pode existir quadros falsos, até em museus importantes mundo afora, os grandes falsificadores se valem da falta de verificação, permanente. Parece haver um padrão com esses indivíduos vigaristas, de se envolverem nas bolhas sociais no topo do mundo da arte, mantém essa posição a todo custo, também pode haver uma sensação de que no mercado de arte, onde todos concordam e não querem arriscar seu próprio status levantando algumas perguntas francamente embaraçosas sobre outra pessoa. Com um mercado que depende da confiança, o charme que muitos desses criminosos possuem também pode ser sedutor e levam todos no bico. Pessoas capaz de lucrar com falsificações boas o suficiente, para fornecer falsificações especializadas, sendo vendidas como verdadeiras, sem contar as mentiras sem fim, como Ana Sorokin, nascida na Rússia, que se fez passar pela falsa herdeira alemã Ana Delvey em uma tentativa de obter financiamento para uma fundação de arte inventada. Ela foi condenada por furto e roubo em Nova Iorque em 2019, chamada Ana Delvey, para fraudar mais de 200 mil dólares em bens e serviços de bancos e hotéis que foram enganados por sua fachada glamorosa. A questão que surge é como o negócio de leilões de arte se tornou uma indústria multibilionária? É exatamente isso que torna o mundo da arte desconcertante para quem está de fora. Alguém poderia pensar que o valor da arte dependeria de seu valor estético, porque o quadro mental é que é apenas uma imagem que você gosta de ver na parede. Você não pode realmente dizer quais pinturas seriam classificadas como desejáveis no mercado de arte. Para entender isso, é preciso primeiro entender a economia da arte. A arte de alta qualidade é um dos mercados mais manipulados do mundo. Um leilão de arte é menos transparente do que pode parecer do outro espectro. Práticas como licitação de candelabro, inflação de preços e fornecimento secreto de peças de arte questionam a legitimidade das vendas de arte e os valores que ela representa. Mas as pessoas cujo trabalho gira em torno de mercados de arte e leilões se defendem. O argumento deles é que não se pode comparar a arte, ao contrário de outras mercadorias, pois é valorizada com base na apreciação. Além disso, não há duas peças de arte idênticas. Você simplesmente não pode regular este espaço usando medidas tradicionais. Nos últimos anos as obras de arte tornaram-se ativos financeiros sérios, mas ainda assim, o governo trata o espaço da arte como um segmento de nicho, ou seja, é um mercado de luxo e não exige regulamentações que de outra forma seriam obrigatórias em outros grandes mercados. Dizer que as galerias de arte definem o preço é na verdade um eufemismo, já que a manipulação é muito mais precisa em termos de curadores e proprietários tendem a fixar preços em uma extensão que provavelmente seria ilegal. E vendendo sua arte através de galerias que depois os abandonaram ou fecharam, deixando o artista sem ninguém para quem vender e sem fonte de renda. O fato é que as galerias muitas vezes fazem lances em suas próprias obras de arte se o preço que estão recebendo não atende às suas expectativas. Essas práticas desleais permitem que as galerias não apenas garantam lucro, mas também tirem o máximo proveito de cada venda. Há muitas razões pelas quais o mercado de arte parece ser um negócio obscuro para quem está de fora. Ao contrário de outros negócios em que o preço é definido por certos parâmetros tangíveis, como demanda e concorrência, o mercado de arte não possui um livro de regras. Os preços das peças de arte que estão sendo vendidas são definidos por nada e ninguém, mas apenas os vendedores. O que artistas individuais podem fazer para evitar esses golpes? Mas o triste é que a maioria dos artistas não é bem estabelecida e reconhecida e talvez nunca seja. E não há muito, o que fazer, um artista pequeno tem que submeter às regras dos ricos e poderosos que manipulam os preços da arte. Artistas individuais são obrigados a jogar o jogo para se tornar conhecido e famoso, os negociantes te forçam a jogar de acordo com suas regras ou você vai parar de produzir arte para eles. Como artista, a melhor coisa que você pode fazer para evitar ser vítima de golpes no mundo da arte é cultivar seus próprios seguidores. Não é glamouroso, mas o ideal é que seja através das mídias sociais que são ótimas, mas você ainda está jogando pelas regras de outra pessoa. Você até pode absolutamente ganhar a vida, com sua arte sem os grandes negociantes. Você não vai vender sua arte por milhões de dólares, mas pode ganhar o suficiente para viver confortavelmente e ser feliz. Não é fácil, sabemos que já é hora de os artistas retomarem o controle de sua própria indústria, um artista de cada vez. Mas para entrar nesse espaço, um artista primeiro precisa encontrar uma galeria que os represente e suas peças de arte. Isso é muito mais difícil que parece. Cultivar seus próprios seguidores não significa se tornar um comerciante fraudulento e com spam. Significa desenvolver relacionamentos reais com clientes em potencial, conversar com as pessoas sobre as ideias que sustentam sua arte e ser um ser humano acessível que se preocupa com os outros, que também não tem medo de pedir às pessoas que paguem pelo seu trabalho. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer em termos do mercado de arte, que continua a ser o maior mercado não regulamentado depois dos narcóticos. O papel potencial da arte das antiguidades de alta qualidade nos esquemas de lavagem de dinheiro atraiu cada vez mais a atenção de bandidos nos últimos anos, principalmente porque os preços desses objetos aumentam constantemente, e a fiscalização global e a rede regulatória tornaram cada vez mais possíveis outros caminhos para a lavagem de dinheiro, de outros crimes, convertendo parte de seus lucros, lavados em uma coleção de arte, que depois é vendida legalmente para completar as coleções de milionários e bilionários, que vão de quadros, esculturas a vinhos finos. Bom esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Obrigado, vocês são o máximo. E até o próximo vídeo.